Professor, eu queria agradecer sua presença aqui conosco e queria começar a nossa entrevista perguntando o seguinte, na reforma do ensino médio, nada parece consensual, né? A gente viu durante a votação da lei, ocupação de escola, resistência e agora, para a implementação dessa reforma, o senhor que estava na presidência do Conselho Nacional de Educação, sai da presidência do Conselho e sugere e defende a revogação dessa lei. Dá para o senhor explicar para a gente um pouquinho? Porque isso também não é uma coisa usual, a gente não costuma ver isso por aí todo dia, né? O que é que está acontecendo? Dá para o senhor explicar para a gente um quadro do que acontece? Bom, em relação à lei do ensino médio, à reforma do ensino médio, acho que há um consenso, né? O consenso é de que precisa haver uma reforma. Aliás, precisa haver uma reforma em toda a educação brasileira. Os problemas do ensino médio não são só do ensino médio, eles vêm sendo acumulados desde o início do percurso educacional das crianças até elas chegarem jovens, né? O problema foi o seguinte, quer dizer, o Congresso Nacional há tempos discute, né? Sem ter tomado uma decisão importante, até porque o assunto é complexo. Mas o atual governo vem e apresenta uma medida provisória, que já é uma situação complicada, é uma medida provisória num assunto que você tem que envolver debates muito amplos no país, é convertido em lei, no ano passado, homologado, enfim, acaba sendo referenciado pela Presidente da República. E essa lei já existe. Muito bem. Essa lei traz vários defeitos, vários problemas relacionados, inclusive, à Base Nacional Comum Curricular. A própria lei fala da Base Nacional Comum Curricular e o Conselho Nacional da Educação recebeu este ano, agora em abril, a proposta do Ministério da Educação desta Base Nacional Comum Curricular, que está dentro da reforma do ensino médio. Eu vinha presidindo essa comissão da base, tanto é que no ano passado nós realizamos e votamos e aprovamos a Base Comum Curricular relacionada à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Mas, na condição de presidente de um colegiado, isso exige um esforço de imparcialidade que eu não poderia mais oferecer. Eu prefiro muito mais apresentar e sustentar as minhas posições. A minha posição é pela revogação da lei do ensino médio. Evidentemente que a revogação da lei do ensino médio é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, mas a finalidade de defender essa proposta de revogar a lei e rejeitar a proposta oferecida pelo MEC de base nacional comum curricular, é uma proposta que tem a finalidade de aumentar o debate. Nós não faremos mudanças que precisamos fazer na educação brasileira sem a participação de dois atores que são absolutamente fundamentais, os professores e os estudantes. Porque estudantes têm muito a dizer. Você lembrava da questão das ocupações. As ocupações que aconteceram em vários lugares do Brasil, ocupações de escola, elas foram feitas por estudantes que tinham um grito principal. Quero ser ouvido. Eles têm o que dizer. É uma juventude que está cada vez mais informada, pretende e merece, tem o direito a um protagonismo. E, portanto, a minha decisão de renúncia à presidência da comissão é porque, nesse instante, nós não podemos ficar acomodados ou protegidos em relação às posições que devemos defender. Todos devemos. E, num ambiente democrático, a proposta é que esse debate se avolume e que o próprio Congresso Nacional possa, em boa hora, eu acho que a partir do ano que vem, reexaminar a própria lei, revogando e produzindo outra, mas com um debate nacional. A participação dos alunos, voltando para a questão da ocupação das escolas, da manifestação dos alunos. Há tempo a gente não via o movimento estudantil se expressando. Como é que o senhor decodifica esse fato? Nós estamos vendo uma geração mais engajada politicamente? Nós estamos vendo uma geração que, na construção de políticas públicas, vai ter um comportamento diferente do que a gente se acostumou nos últimos anos? Essa geração nova, ela tem um potencial. Infelizmente, uma parte grande da juventude, inclusive, por consequência de uma educação precária que nós estamos oferecendo, não tem tido o grau de engajamento, de participação, de protagonismo e nós precisamos dela. O país precisa dela. Mas, no entretanto, você tem, mesmo em escolas, em muitos lugares do Brasil, até escolas afastadas ou escolas pobres ou precárias e tudo mais, lideranças. Quer dizer, pessoas que estão afastadas de movimentos políticos ou partidários, mas que expressam essa inquietação, que não é só da juventude brasileira, mas da juventude do mundo inteiro, de ter voz, de ter voz, de ser ouvido, de buscar, de apresentar propostas e tudo mais. Então, eu acho que isso deve ser um elemento importante. Nenhuma reforma educacional, sobretudo no que diz respeito ao ensino médio, pode ser feita sem esse diálogo com a juventude. Ou com as juventudes, como você corretamente deve dizer. Eu vi a divulgação de uma pesquisa do Royal Bank do Canadá, falando sobre o mercado de trabalho dos próximos três anos. Falando da necessidade de uma série de habilidades que hoje não se constrói mais uma carreira. Você constrói habilidades porque você vai atuar de várias maneiras. É um conceito diferente do que a gente está acostumado. É um conceito sofisticado para nós aqui que discutimos as questões que discutimos na educação. A gente tem uma horda de analfabetos funcionais entre 15 e 64 anos de idade. Então, a gente está aqui discutindo sobre alfabetizar e estamos vendo outros países com questões tão mais elaboradas. Até que ponto a reforma do ensino tem sensibilidade para esse tipo de questão? Até que ponto isso está, pelo menos, como uma ambição ou um horizonte a gente ter condições de chegar a questões tão elaboradas na nossa educação? Bom, a meu ver, a proposta de reforma do ensino médio elaborada pelo atual governo, ela tende a aprofundar as desigualdades educacionais que já são enormes no país. Você lembrava, e tem toda a razão, o país não apenas tem uma quantidade enorme de analfabetos funcionais, mas se você pega aqui, onde é que se constrói o analfabetismo? A base dele é aquilo que se deixa de fazer quando a criança tem o direito de estar alfabetizada, que são os primeiros, lá para os 7, 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade. Quer dizer, é nesse período do ciclo da alfabetização que nós deveríamos ter aqui no Brasil uma obsessão de garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas. Nenhuma fique para trás. O que acontece? Quando chega no ensino médio, que é o tema aqui do nosso debate, apenas 7% dos jovens que concluem o ensino médio têm proficiência elementar básica em matemática. Só 26% conhece o mínimo de língua portuguesa. Quer dizer, para onde vai o nosso país com esse desfalque que nós vamos produzindo, alijando boa parte da nossa população, a parte dos jovens, para uma cidadania contemporânea que exige cada vez mais conhecimento e tudo mais. Então, é um problema sério. Isso exige... Então, eu acho que a reforma do ensino médio, que está aí proposta, ela vai, inclusive, na contramão. Não passa de uma miragem aquilo que foi apresentado e que os jovens terão agora opção. Terão cinco opções de carreira, de concentração. Primeiro que, será que as escolas brasileiras terão condição de oferecer opções para os jovens? Seria bom que pudessem oferecer, mas não tem condições de oferecer. Porque na maior parte das escolas de ensino médio no Brasil, não há professores suficientes, não há laboratórios suficientes, não há internet em banda larga, sobra alunos por sala de aula, sobra violência. Quer dizer, essa escola, ela exige de todos os poderes públicos no país uma concentração, quer dizer, um acordo, um pacto nacional por uma reforma para valer, com recursos para valer. Quer dizer, sem valorizar professores, sem equipar as escolas, sem melhorar as condições das escolas, não haverá essas opções. E mais, essa ideia de trazer os jovens com 15, 14 anos de idade a tomarem uma decisão a respeito da sua vocação, será que um menino de 15 anos de idade, num mundo com tantas informações e possibilidades, já tem que ser forçado a optar por uma área de concentração na sua vida? Que vai muito nessa direção que você estava discutindo, quer dizer, como forçar esse tipo de coisa? Então, e mais, a reforma do ensino médio, ela indica que apenas língua portuguesa e matemática são importantes. Isso poderia contentar alguns, dizer, olha, se nós não conseguimos fazer tudo tão perfeito, não é melhor fazer o feijão com arroz, língua portuguesa e matemática? Olha, todos nós sabemos, não se aprende nem língua portuguesa, nem matemática, nem nada, sem o conjunto, né? Eu não posso aprender matemática sem história, sem geografia, sem filosofia, sem sociologia, sem inglês, as coisas estão todas, quer dizer, o cidadão que nós precisamos formar para o mundo, não é só para o Brasil, a partir do ensino médio, ele tem que ser um cidadão completo. Nós temos que afastar essa ideia que o tempo inteiro querem impingir para o país de uma educação pobre para os pobres, quer dizer, a educação é o único caminho capaz de levar o país a um projeto de desenvolvimento com equidade, portanto, com igualdade de oportunidades e justiça social. A proposta de lei que está aí, de ensino médio, no meu modo de entender, vai aprofundar as desigualdades, por isso ela precisa ser revogada, e uma outra reforma ser preparada, acompanhada de um plano de estruturação do ensino médio, e que seja também um plano de estruturação das outras etapas anteriores da educação, a educação infantil, o ensino fundamental anos finais, o ensino fundamental, enfim, todas as partes da educação precisam ser cuidadas ao mesmo tempo. O país tem que tomar essa decisão. E essa decisão, inclusive, ela está esbarrando hoje nas próprias condições que vão sendo retiradas da educação a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95, que limita os investimentos da área federal. Isso vai tirar da educação do Brasil, nos próximos 20 anos, mais de 300 bilhões de reais. Então, está tudo o inverso, quer dizer, nós precisamos investir mais em educação, valorizar mais os professores, garantir o maior protagonismo da juventude brasileira, fazer uma reforma para valer, inclusive inspirada nas coisas que vêm dando certo no país. O Brasil dá várias demonstrações em escolas públicas também, em muitos lugares, como é o caso de Pernambuco, como é o caso de Ceará, algumas escolas no estado de São Paulo, enfim, em vários lugares do Brasil, e você tem exemplos de como é possível oferecer educação de qualidade no ensino médio. Quando você garante, de fato, uma estrutura, um protagonismo do jovem, uma educação baseada em projetos que sejam significativos, não é verdade aquilo que o governo fica o tempo inteiro falando, olha, o problema do ensino médio é que tem 13 disciplinas. Ora, todas elas são necessárias. O problema é que elas estão todas picotadas, quer dizer, elas não estão integradas, e boa parte daquilo que se oferece hoje no ensino médio é pouco significativo para o estudante. Então, precisa reformar, mas não desse jeito que está sendo proposto, porque isso vai... Nós não temos mais o direito de errar. O Brasil não pode mais errar em educação. Já erramos muito, e já nos omitimos demais. Então, nesse momento que se faz necessário é um chamamento ao país, à nação, para brasileiros que amem o país e que possam apresentar uma proposta que, de fato, corresponde aos anseios da juventude e do próprio Brasil. Professor, a sua atitude, como eu já disse, não é uma coisa muito usual. O senhor recebeu apoios significativos, né? Depois que o senhor tomou essa decisão. Agora a gente está nesse momento de eleição, final de um governo, começo de outro. Como é que, nesse momento, essa questão atravessa essa reivindicação de revogar uma lei, de rever toda uma política pública de ensino, né? Então, essa minha decisão de renunciar à presidência lá da comissão... E denunciar e pedir a revogação. É uma colaboração mesmo que modesta ao debate. Eu acho que isso é fundamental. Eu fico muito feliz que, a partir desses movimentos que aconteceram nos últimos meses aqui, mais recentes, nos últimos 40, 50 dias, muitos candidatos a Senado, muitos candidatos a Presidente da República, a Deputado Federal, a Estadual, a Governadores, chama a atenção de que eles precisam colocar a educação num ponto muito mais estratégico dos seus programas de governo. e isso está sendo colocado, né? De um lado e de outro. Desde aberrações, como, por exemplo, aqueles que estão defendendo que a educação seja feita como uma educação à distância. Aliás, a lei do ensino médio coloca isso, é um dos piores atentados da educação brasileira. Transformar a educação de jovens em educação à distância. Ora, a escola é um direito desse jovem de encontrar com ele próprio. Não é atrás de uma tela de computador ou de um aparelho de televisão isolado que os jovens brasileiros vão desenvolver conhecimentos, habilidades e, sobretudo, os fundamentos da solidariedade, do respeito à diversidade, de experimentar, de viver as suas revoluções. Isso é junto. Na maior parte das cidades brasileiras e dos lugares, é só a escola que pode representar essa possibilidade de uma experimentação mais completa para o desenvolvimento dessa juventude. E, de repente, você vê uma lei do ensino médio como essa que está aí que diz que o ensino médio pode ser feito à distância. É na escola, com a escola, com os professores que se faz educação de qualidade no Brasil e no mundo e não afastado. Eu vejo propósito por aí dizendo, olha, agora vamos transformar, vamos baratear a educação brasileira e estão transformando a educação em educação à distância. Isso é um absurdo, né? Mas está na pauta. O que nós esperamos é que no debate democrático nós possamos tecer no Brasil um grande pacto nacional pela educação de tal maneira que ela se transforme para valer. E não é apenas uma proposta do governo ou deste governo ou do governo que virá, mas uma proposta da sociedade brasileira de nos emanciparmos através de uma educação de qualidade como direito de todos e de cada um. Professor, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Obrigado.